36 artistas de renome, internacionais e estrangeiros, vão dividir o palco da 13ª edição do Festival Internacional do Jazz 2024 a decorrer de 30 de abril a 1 de maio em Luanda. Avançou a informação esta sexta-feira o portavoz do evento Neto Júnior durante a 2ª reunião para a agenda do Festival do Dia Internacional do Jazz e sobre a Bienal de Luanda. Segundo o portavoz, trata-se de uma iniciativa que reúne músicos de diversas origens geográficas e culturais para uma fusão de sonoridades afro-brasileiras do Oriente Médio, dos Balcãs e Árabes para expressar a riqueza da música que transcende fronteiras, conectando cidadãos de todo o mundo. Foram convidados 36 artistas nacionais e internacionais provenientes dos seguintes países Estados Unidos da América, França, Israel, Portugal, Itália, Brasil, Gâmbia, Rússia, Moçambique e Turquia. Entre as bandas musicais e artistas convidados, temos a anunciar dos Estados Unidos da América, quarteto Eleanor Dubinsky, de Nova Iorque, e Mississippi Blue, com destaque para Perry Bill e Shai Perry. A banda musical de Angola, banda Sanguito Sax, com destaque para o saxofonista Sanguito. Citamos também oito artistas provenientes de Portugal, com destaque para Lúcio Vieira, Marion Yanchic e Cláudio Gomes. Três artistas provenientes do Brasil, o destaque recai para Emily Silva Pereira e Priscila Balbi, e artistas provenientes de França, Itália e Israel, com destaque para Juliata Cohen, Walter Pecerini e Ilia Koshner. O Festival do Dia Internacional do Jazz é uma realização do projeto Resiliarte Angola e resulta da parceria entre a Unesco, a American School of Angola e o Governo de Angola, por meio da Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz e Não-Violência. A 13ª edição deste festival visa comemorar as festividades do estilo musical, que se assinala mundialmente no dia 30 de abril, e promover a cultura de paz.